Oitenta por cento dos crimes que ocorrem no estado do Ceará não são desvendados. Dá de se mudar as leis, mudar a forma de investigar. Com a polícia sem viatura, com a polícia sem comunicação. Falar é muito fácil, fazer é difícil. Acreditei que nós teríamos aqui, francamente, os dados dessa rebelião. A orientação que foi dada pelo comando de greve. Olá, boa noite. A partir de agora, o Opinião em Debate vai deixar você por dentro das discussões que movimentaram a tribuna da casa. Nesta semana, dois secretários estaduais estiveram aqui no plenário 13 de maio. Os assuntos debatidos foram o sistema penitenciário e segurança pública. Acompanhe. Há um número que foi dado pela própria secretaria, que é um número que nos chega, que quase oitenta por cento dos crimes que ocorrem no estado do Ceará, principalmente de assassinatos, não são desvendados. Quase oitenta por cento dos crimes que ocorrem no estado do Ceará não são desvendados. Então, eu faço essas perguntas diante do pequeno pronunciamento que a senhora fez, mas que eu notei que houve um pronunciamento sobre algo que foi feito, mas aquilo que é mais importante para nós é a forma que nós vamos resolver os problemas que não foi dado por parte da Secretaria de Segurança Pública, principalmente em relação à criminalidade no interior, que tem aumentado. A secretaria tem mostrado números que outras entidades têm mostrado também números diferentes, principalmente em relação ao número de homicídios. Será que existe varia de condão para fazer mais do pouco que tem? Falar é muito fácil, fazer é difícil. Estar do lado de lá, do birô, é muito fácil. Agora estar na realidade é muito complexo. E nós temos aqui esse grande erro, caros secretários, nós parlamentares. Nós misturamos com política partidária, com realidade. Se nós fôssemos discutir aqui, no dia a dia, a nossa realidade, nós éramos 46 do lado do governo. Mas como nós discutimos política partidária, nós temos dois blocos. Logicamente, pensando em alcançar o governo ou os governos municipais. E assim é a política e assim é a vida. O governo Camilo Santana devia dar uma atenção especial a esses locais turísticos, porque o que as pessoas estão dizendo? Os turistas estão dizendo, não volto mais aqui. Um trauma desse, você vem para um estrangeiro que vem, um turista do sudeste do Brasil, do nordeste mesmo, que vem e que sofre um assalto desse, a mão armada, uma violência, um estupro. Ele nunca mais volta e vai sair fazendo uma propaganda muito negativa. O crime organizado, ele está infiltrado em todas as instâncias dos aparelhos de Estado. Subornando o policial, subornando o agente penitenciário, para criar oportunidades para que eles possam fugir ou se vingar dos outros. Está em todo canto, dentro do judiciário. Então, é uma tarefa que ela requer um estudo profundo, com especialistas. Eu acho que existe essa preocupação. A de se mudar as leis, mudar a forma de investigar, fazer uma parceria, inclusive, com a Guarda Municipal. E vossas excelências, que são especialistas nisso, têm resposta melhor para isso. Então, eu acredito nessa equipe, quero reafirmar isso. Eu não acredito, secretário Delci, que a gente possa ter uma resposta com a polícia sem viatura, com a polícia sem comunicação, com a polícia sem combustível. Vossa Excelência, na sua fala, falou que isso não existia. Como Vossa Excelência falou que acredita na polícia arense, policiais estão a todo momento mandando mensagem aqui para o meu celular, dizendo Capitão, aqui no Iguatu tem oito viaturas paradas na oficina Canteiros, sem previsão de ser consertada para ir para as ruas. Capitão, aqui no Paracru há um mês, só tem uma viatura para tomar de conta da segurança da cidade toda. Capitão, aqui na oitava C do primeiro BPM, aqui no Parque dos Irmãos, são treze viaturas, só tem três viaturas que estão rodando. O governo do Estado do Será, por intermédio da Vossa Excelência, tem feito muito, mas muito mesmo, para tentar diminuir a criminalidade, para apoiar o papel da polícia militar, da polícia civil, do corpo de bombeiro, e que ultimamente, nessa casa também, houve de fato já debate, onde a gente já percebe que hoje a população da nossa capital, da região metropolitana e do interior do Estado já se sente mais seguro. Nós vivemos numa situação de insegurança muito grande no Estado do Ceará, onde não acontecia uma relação, um diálogo entre o governo do Estado e a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiro. Hoje isso mudou, a gente reconhece, e essa casa, esse parlamento, recumando isso. Viaturas, sistema de comunicação, quartéis literalmente caindo na segurança pública. Problemas de infraestrutura no sistema penal. Poderia repetir o mesmo em relação ao sistema socioeducativo de privação de liberdade também. Cortes de custeio. Todo dia tem corte. Isso não é novidade. Portanto, o debate a ser feito, ele deve incluir, sobretudo, as opções que, sua excelência, o governador do Estado faz, na gestão do orçamento que tem à frente. Vossa senhoria, nenhum governador Camilo Santana nunca comemoraram os resultados, mas sim publicizaram e sempre dizem que querem, estão trabalhando para que melhorem cada vez mais esses resultados. E não é à toa que, nos últimos 17 meses, o Estado do Ceará tem conseguido, através do trabalho da Polícia Militar, através do comando, não só o comando, capitaneado pelo comando, mas toda a tropa, através de vossa senhoria, secretário Delci, e também com todos os seus servidores, têm obtido resultados que nós não comemoramos, mas que fazem com que nós tenhamos uma perspectiva que nós estamos no caminho certo. No próximo bloco, você acompanha os debates sobre o sistema penitenciário. Voltamos já. Neste bloco, vamos falar sobre o sistema penitenciário. A visita do secretário de Justiça e Cidadania à Assembleia movimentou os debates sobre o tema. Reconheço, sobretudo, a maneira franca de expor o problema que você trouxe aqui na tribuna. Restou claro e falta, talvez, um dos grandes atores nesse processo todo, que é o Poder Judiciário. E talvez foi uma falha dessa casa em não trazer o Poder Judiciário aqui hoje. E não convidar para que o Poder Judiciário também pudesse estar aqui hoje, nessa mesa de letra, e pudesse trazer algo do que fosse prioritário para o Estado do Ceará nesse momento de grave crise. Quanto à Secretaria de Justiça, acreditei que nós teríamos aqui, francamente, os dados dessa rebelião. Isso eu não consegui perceber, secretário. Me permita. Não consegui, até porque são dados restritos, são dados de difícil acesso. Nós temos que nos preocupar de como nós vamos barrar a formação de novos imaginais. Isso que é a preocupação que nós devemos ter na área social, na educação, na cultura, no esporte e no lazer. Colocar as nossas crianças, nossos jovens, ocupados de outurnamente, para não enveredarem no rumo das drogas e serem mais um que vão precisar de um presídio. Sejam mais um que vai fazer homicídios. E se a gente pegar o pouco dinheiro que nós temos, colocar só em cadeia, em policial de repressão, nós não vamos alcançar nada. Porque nós vamos estar percorrendo apenas atrás do que nós criamos, os monstros. Nessa falência, senhores secretários, com todo o respeito que tenho ao Elio, ao doutor Delcídio, nessa falência, vou fazer um pedido muito singelo. É muita fraqueza de alguém que, no seu fracasso, busca culpados. O sistema prisional do Estado do Ceará não está fracassado por conta dos agentes prisionais, que é, guarda a relação desumana de um para 281 presos, quando a Organização Internacional do Trabalho diz que deva ser um para cinco. Nos momentos de maior tensão política e de disputas políticas, os presídios são mais agitados. Quando a sociedade também está na crise econômica, na crise financeira, com o desemprego, os presídios estão mais lotados, há mais violência e, consequentemente, mais instabilidade também dentro dos presídios. Nós vivemos um momento de dificuldade econômica e todo mundo sabe disso. Eu, ao contrário do que foi dito aqui, eu acredito na equipe que está colocada, acredito no governador Camilo Santana, ele é, sim, um governador corajoso, ao contrário do que foi dito aqui por vários anteriores, oradores que um deles só chegou a repetir sete vezes, o governador não tem coragem, falta coragem, e isso não é dessa forma. O governador vai para cima dos problemas, a equipe vai para cima dos problemas. A violência nas nossas casas bate às portas todos os dias. O aumento é visível e os números não são compatíveis com o que aqui traz vossa excelência. Então, eu queria, na realidade, dizer e desde já pedi que se verificasse, vou pedir a esta casa, uma comissão para se verificar com profundidade a questão de quem são, nos casos diretos dessa questão da agente prisional, quem são os mortos e quem são os fugitivos. Porque nós não temos como dizer que os que estão dados como fugitivos não foram mortos naquela rebelião. Nenhum momento responsabilizou ou culpou os agentes prisionais, como aqui também foi colocado. Mas sim, mas sim, a orientação que foi dada pelo comando de greve. Isso sim, foi repudiado. Que foi desastroso, foi irresponsável. E ocasionou em 18 mortos. 18 vidas que foram ceifadas por uma orientação irresponsável. Desastrosa. Desastrosa. Que a sociedade cearense tem que ter conhecimento. E não é à toa que o Ministério Público, inclusive, pediu a prisão do presidente do sindicato. No caso do sistema penal, a crise era por demais anunciada. Tenho absoluto acordo com a tese aqui exposada pelo secretário Elio Leitão, de que o hiperencarceramento, o encarceramento em massa, no mundo inteiro, no planeta, hoje é alvo de crítica, é caro, é ineficiente. Sem dúvida alguma. Sei que não é uma tarefa fácil, sei que não é um problema que possa ser resolvido do dia para a noite, da noite para o dia, nem a curto nem a médio prazo. Mas tenho visto boas iniciativas, o seu empenho na participação dos presos não é nem prisional, o que tem elevado a autoestima, não só do preso, mas também da família. Tenho acompanhado o seu esforço, junto com a presidenta do Tribunal de Justiça, para o avanço do mutirão de audiências carcerárias. Tenho acompanhado o avanço das audiências de custódia, medidas essas que vêm diminuindo o excedente carcerário. Venham acompanhando também o seu esforço para que, dentro das próprias unidades prisionais, tenhamos empresas instaladas, como a parceria com o Sindipan, com a parceria com empresas do ramo de confecção e cosméticos, para que os presos tenham oportunidade de trabalho. O nosso programa de hoje fica por aqui. Acompanhe os debates da casa ao vivo no site www.al.ce.gov.br, no link TV Assembleia. O Opinião e Debate vai ao ar toda sexta-feira, às 8h30 da noite, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Assembleia, a TV 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 Assembleia, a